Prova aqui Manela, vê se está bom de sal De sal É Aí a Manela vai pegar e vai provar Entendeu? Pronto, aí é Depois eu vou mudar o ângulo e você vai dar a resposta Ok? Ok Aí Mas nem precisa fazer comida pra mim Não Eu vou lá em São José E o horário que os carros vão pra Terezinha Nossa, tem sal demais Mas nem precisa fazer comida pra mim não Vou lá em São José Ver que horas os carros vão pra Terezinha, né? Você vai embora? Boa, Rodandinha, você não mandou embora? Ontem É, eu tenho que falar Um, dois, três, gravou E quer dizer que tu vai embora? Ô, Rodandinha, você não mandou embora ontem? Mas foi ontem Tá, mas se você falou eu tenho que ir Deixa de besteira, Manela Eu só falei por falar Tá bom, Manela Vai, Manela Tá bom Pois tá bom Ei, Manela Ei, Manela Traz macarrão também Ei Não levanta agora Cai Meus amigos, estamos aqui na edição Na edição de uma cena Do Severiano A cena aqui é o seguinte Eu queria pegar esse ventilador Essa zona rural E uma cena que eu queria caracterizar Uma cena que eu queria caracterizar Fora da cidade E na verdade Esse ambiente aqui Não é na cidade Mas está próximo a BR Observe aqui Observe aqui Está vendo o carro passando aqui Talvez você não esteja enxergando Mas está aqui o carro Aqui está o mouse Está lá o carro passando Lá por detrás Está vendo Está lá Olha o carro aqui Certo Então eu tenho que eliminar esse carro Tirei esse carro daí E eu já fiz aqui os efeitos Eu vou só lhe mostrar agora Como é que ficou Porque como eu queria Essa cena aqui no ambiente Característico na zona rural Então eu tive que usar aqui Algumas técnicas E ficou assim Finalização Ficou assim Isso aqui É uma técnica que a gente usa Através do Dá muito trabalho Claro Mas que no final Fica assim Você não vai ver mais carro aqui Passando Deixa eu aumentar aqui Aumentando aqui Para você ver No filme também Você vai assistir isso aqui Veja que o carro Não passa mais aqui Você não vê carro mais aí Certo Aqui eu coloquei Uns troncos de árvores Para dar uma característica Assim de Exatamente de zona rural E está aí Então você percebe Que o carro Não passa mais aqui Está aí Agora Uma outra coisa Que eu vou trabalhar Agora é aqui É aqui Está vendo aqui Aqui você percebe Um pedaço de tijolo De bloco Que descaracteriza A imagem No interior Aqui a gente vê também Um vasilhame Um lixo Um litro Tá Um litro E agora eu vou usar Uma técnica Aqui no Photoshop Para apagar Apagar Esse pedaço de bloco E esse lixo aqui Esse vasilhame aqui De plástico Eu já trouxe a imagem Aqui para o Photoshop E essa técnica aqui A gente trabalha Exatamente Com um pluginho aqui no Photoshop A gente elimina Esse bloco Pronto O bloco já sumiu Agora vamos Fazer desaparecer aqui Essa garrafa pet Pronto Pronto Já eliminamos Vamos eliminar aqui também Esse poste Opa Esse poste Não vai dar para eliminar tudo Mas pelo menos Uma parte A gente elimina Muito bem Então você viu aí Eliminado Agora Vamos ter que trazer para cá Está aí Está aí a Está aí o A cena real Com o pedaço de bloco E daqui a pouquinho Eu te mostro O efeito final Está aí Está aí pessoal Sem o bloco E sem a garrafa pet Está Aqui Está lá a garrafa Está lá o bloco Sumiu Apareceu de novo Tá Isso aí se chama Um tratamento de imagem Enxugando defeitos Objetos estranhos Que não devem estar na cena Isso é o que a gente acabou de fazer Então percebe que Não dá para você sentir Que foi feito nenhuma mudança É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí